Caralho, a picanha agora tá vindo com tornozeleira eletrônica, mano. Que a expectativa do povo brasileiro era de comer bastante picanha não é novidade pra ninguém. Mas parece que a picanha vai ficar um pouquinho pra depois. E o que sobra é mais carne de galinha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, isso aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, pessoal, vamos dar uma olhada em um vídeo que tem viralizado aí nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aí. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrastinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Eu acho que você tem que separar, mesmo na questão da carne, os empresários querem que você invente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Então, a gente tem um cuidado especial. Miojo de picanha tem sabor de abóbora. No Brasil é assim, né, pé de pano? Miojo de picanha tem sabor de abóbora. E claro, né, isso aí tem chamado a atenção das pessoas. E gerado bastante memes aí. Vamos dar uma olhada como que está sendo a picanha. Caralho, a picanha agora está vindo com tornozeleira eletrônica, mano. Ótimo vídeo, coloca de novo para eu ver. Sim, pé de pano. Eu vou colocar. Caralho, a picanha agora está vindo com tornozeleira eletrônica, mano. Então, está ali a picanha com tornozeleira eletrônica. Isso, 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 isso. E parece que esse assunto foi também assunto lá no Pânico. Vamos dar uma olhada aí. E o Flávio Bolsonaro comentou aqui neste vídeo. Ele disse o seguinte, abre aspas. É engraçado, mas não deixa de ser triste. Só rindo para esquecer da inflação do Lula e do projeto dele de taxar picanha. Infelizmente, vai sobrar só pé de frango para o brasileiro. Se sobrar, disse o Flávio Bolsonaro em sua rede social aqui, X do Elon Musk. É, pessoal, parece que a picanha vai ficar um pouco mais cara, hein? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ative o like. É isso aí, faz com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Acabou!